Ele nunca vai nos ensinar, é o amor verdadeiro, é muito bom ser de Jesus Cristo, é muito bom ter Deus, é muito bom ter um Pai, 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 de novo te agradeço Senhor, pelo Padre Fidel que foi meu Pai, e pelo amor misericordioso, e por todos vocês que estão aqui, Obrigado Jesus, porque o Senhor tirou lá da Santa Teresa, um menino pobre, O Senhor, ele levou as humildes, então aproveite, Daiane, Talita, olha lá para aquele lado, esse aqui é bom demais, nunca vai nos decepcionar, E eu vou dizer para vocês quem é ele, ele é tudodibom.com.br